Em uma ilha muito distante, habitava várias criaturas de várias espécies, até que um dia uma criatura irá mudar essa ilha totalmente E todas as criaturas vão ser amorosas e bondosas umas com as outras, pois até o momento essas criaturas são ignorantes Elas não conhecem o amor e todas só querem devorar umas às outras Nenhuma dessas criaturas que habita nessa ilha querem fazer bondade, ajudar o seu próximo companheiro E então até devorar ovos, essas criaturas devoram quando sentem fome, pois elas valorizam a fome Sentiu fome? Não importa se é mãe, não importa se é pai, não importa se é seu irmão ou se muito menos é o seu filhote Se eles sentirem fome, eles devoram do mesmo jeito Só que isso irá mudar, pois uma criatura que irá nascer agora irá mudar futuramente essa ilha para melhor Então assista um vídeo até o final Opa, mãe, eu preciso sair deste ovo logo, não aguento mais, eu quero conhecer a minha família Eu quero poder ver o rosto da minha mãe que me deu a luz, isso Finalmente consegui, opa, finalmente consegui chocar Eu não estava mais aguentando, olha o tamanho do ovo para o meu tamanho Pelo visto, eu estou vendo várias comidas por aqui, mas também eu não estou vendo os meus pais Por que que eles não estão aqui? Será que eles saíram para poder procurar alimento para mim? Mas... Por que? Olha onde eu vivo, não estou vendo nada Ai, a Carbonemys, cara, por que ela está vindo na minha direção? Nossa, eu tomei um susto Eu achei que aquela Carbonemys estava vindo na minha direção e está vindo mesmo Mas por que será? Ai, socorro, sai fora, sua Carbonemys Eu não quero te machucar nunca Eu não tenho um coração ruim, mas você está me machucando, sua Carbonemys Para com isso Você é muito lenta, mas é muito forte Sai fora, toma aqui fogo, ó Vou jogar fogo em você para você queimar Sinceramente, eu estou apenas me defendendo Mas eu sou uma criatura boazinha Eu não quero machucar ninguém Mas você está me machucando, sua Carbonemys Sai fora daqui, cara Ai, ai, meu Deus, corre, corre Corre Eu não quero machucar você, sua Carbonemys Só que você está me obrigando a fazer isso Sai fora Eu vou dar um fora daqui Corre, corre Eu sou devagar também Vai, 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 vai Corre, corre, corre Eu vou dar um jeito de correr muito Para não dar tempo dela me pegar Nossa Corre, corre Isso, isso Meu Deus do céu Eu sou um espinossauro poderoso Só que eu não quero machucar essa Carbonemys Então, para não matar ela Eu vou correr daqui Já que eu sou um pouco mais rápido do que ela Dá tempo eu correr Isso Mas mesmo assim, ela não desiste Ela continua correndo atrás de mim O que será que eu fiz com ela? O que será que ela viu em mim que ela não gostou? Não Ai, corre, corre Isso Aê, consegui Finalmente Ela está lá Agredindo as outras criaturas Coitados Corre, corre Espero que ela não Ela está continuando vindo na minha direção Não acredito E ela está bem rápida, viu Não, não, não Corre, corre O que será que vai acontecer? Será que eu vou ser obrigada a matar essa Carbonemys? É, não tem jeito É isso que eu vou fazer mesmo E ela está vindo com garras mesmo, cara Para poder me matar Oxi O que foi que aconteceu com ela? Será que ela desmaiou? Meu Deus do céu Não tenho culpa de nada Eu vou dar um fora daqui Eu não sei o que foi que aconteceu, não Do nada Ela acabou desmaiando Meu Deus do céu Então, este é um eternal Espinossauro do fogo Isso mesmo Ele é um especial poderoso Pois ele é a criatura que irá mudar esta ilha Esta ilha onde tem criaturas que só querem devorar Que só pensam nelas Então ele vai mostrar que a bondade é quem faz a diferença Só que ele é um filhote sozinho Então ele tem que encontrar alguém para ficar com ele Fazer companhia Será que eu vou conseguir encontrar alguém? Estou me sentindo tão sozinho Até a Carbonemys veio me atacar Não sei por qual motivo Eu sou tão bonzinho Eu estou morrendo de fome Desde a hora que eu choquei E não caçei nada para eu comer Porque eu tenho pena de caçar as criaturas Eu sei que para poder eu sobreviver Eu tenho que caçar Eu tenho que me alimentar Mas eu não consigo ficar caçando essas criaturas assim Eu vou ver se pelo menos eu consigo caçar um dodô Só que eu não estou vendo por aqui Não estou vendo O filhote eternal espinossauros do fogo caminhou Até que ele avistou Uma filhote de espinossauros comum Atacando um traique para poder se alimentar E ele não gostou da atitude dela Então decidiu se aproximar Para poder chamar ela a atenção Vamos ver no que isso vai dar Ah seu traiquezinho Não fuja não Vai ser você mesmo que eu quero Eu estou com fome Nossa Um tiranossauro rex ali Ai meu Deus Corre Corre Isso Ai ai Eu vou caçar você Saia Isso Falta pouco Eu quero você Um dois três e mais uma Isso ai Nossa Nossa Até que enfim Comida para encher a minha barriga Ei Pare com isto Você está ficando louca Como você teve coragem de caçar um traique inocente Esse traique não te fez nada espinossauro E você atacou ele Porque você não foi procurar uma criatura mais simples Os traiques vivem em manada e ele estava sozinho Você aproveitou essa oportunidade Pois se tivesse vários traiques Você não iria atacar Pois os traiques também são muito fortes Por que você fez isso sua espinossauro? Espinossauro O que você fez foi muito errado Eu não gostei Oxi Quem você pensa que é para vir falar assim comigo? Você é um espinossauro do fogo? Oxi Eu caçei um traique para eu poder me alimentar Eu estava morrendo de fome Estava não estou E ele é bem apetitante Hum Me deu água na boca Se você quiser eu divido com você Mas você veio com ignorância comigo E as criaturas servem para ser caçadas Aqui na ilha é um caçando outro Para poder sobreviver E eu estou morrendo de fome Desta hora que eu choquei Eu não como nada espinossauro Tudo isso para não poder ficar caçando as criaturas por aí Elas são inocentes Você também pode ser um alvo de uma caça Olha um tiranossauro rex bem ali Ele é muito forte E se ele quisesse você como alvo de alimento? Ele iria caçar você E você iria ver como isso dói É igual um traique Ou qualquer outra criatura Quantas criaturas você já deve ter caçado por aí? Eu não gostei do que você fez E você não vai comer essa carcaça Deixa esse traique aí E você vai procurar outra coisa Para poder se alimentar Está ouvindo? Eu vou procurar um dodôzinho Para poder satisfazer a minha fome Ou melhor Saciar a minha fome Você não vai comer a carcaça do traique Eu não quero ver você fazendo isso Oxi, eu caçei o traique E eu vou comer ele Eu estou morrendo de fome Pare de loucura, seu espino Você parece que é louco Só porque é do fogo você fica aí tirando onda E vindo falar coisa para as criaturas Eu... Se aquele tiranossauro rex viesse me caçar Eu ia correr E eu então ia ser o alvo dele Mas... Hum... Eu vou comer essa carcaça sim Essa carcaça é minha E eu irei comer E se eu comer? O que você vai fazer comigo? Eu sou da mesma raça que você E sou uma fêmea Quero ver se você vai ter coragem De me fazer alguma coisa Se você caçar... Na verdade, se você comer essa carcaça do traique Eu irei lhe mostrar como é ser maltratado Eu não sou de maltratar nenhuma criatura Mas se você comer essa carcaça do traique Você vai ver, espinossauro Eu sou do fogo E sou bem mais forte do que você Então, será que realmente A espinossauro irá comer esta carcaça? Pois o eternal espinossauro do fogo Está com muita raiva dela Pela atitude que ela fez Ah, você está me ameaçando Eu vou comer sim Hum, comi Pronto Enchi a minha barriga E aí, o que você vai fazer mesmo? Você vai ter coragem de me atacar? Logo você que anda dizendo Que não tem coragem de maltratar nenhuma criatura E está me olhando assim Com esses olhos brilhando Eu não tenho medo de você, espinossauro Eu cacei para poder sobreviver Pois eu estou com fome E na verdade já enchi a minha barriga E se for preciso Eu vou caçar de novo Outras criaturas Para poder sobreviver Então, nesse exato momento O filhote eternal Espinossauro do fogo Está com muito mais ódio Pois ele falou para ela Não comer a carcaça do Trike E ela desobedeceu e comeu Qual será a atitude dele? O que é que ele vai fazer com ela? Será que ele vai matá-la? Ou ele vai dar uma lição nela? Vamos ver no próximo episódio Por favor, se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa muito like nos vídeos Para vocês não perderem nenhuma série Vamos juntos chegar aos 100 mil inscritos Até as próximas E beijos!